É pra evitar a propagação de várias doenças. Pois é, o pessoal tá se descuidando. Vamos chamar ao vivo, Ana Rebeca Passos, pra gente conversar sobre esse assunto. Então, Ana, pra mim é uma coisa muito comum, né? Você lavar as mãos. Você vai ao banheiro, lavar as mãos. Vai comer algo, lavar as mãos. Pegou na terra, lavar as mãos. Mas pra gente, pra muita gente, pelo jeito, porque a OMS tá tendo que falar sobre isso. Não é um hábito. Eu fico passada. Renata Torres, bom dia pra você. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Manhã Cidade. Bom, como você disse, é um hábito pra você. A gente tá acostumado aqui na rádio, por exemplo, a gente tem álcool em todos os setores, né? Tanto em gel como em líquido. A gente já fazia isso há algum tempo, porque a gente aperta a mão de muitas pessoas todos os dias, cumprimenta os convidados, enfim. É um hábito que eu já tenho há muito tempo. Mas eu conheço pessoas, viu? Que saem do banheiro, não lavam as mãos, chegam da rua, vão comer sem lavar as mãos. E aí é que tá o problema. Mas a gente convidou aqui, pra bater um papo com a gente, o farmacêutico José Felipe da Silva, porque se a OMS tá tentando alertar as pessoas a higienizarem as mãos, é porque o negócio tá feio, né? Tem que começar de pequenininho, realmente, porque a gente é adulto aqui, não aprende mais nada. Bom dia. É, bom dia. Como você falou, ainda existem adultos que não esterilizam a mão da forma correta. E a gente, enquanto residente daqui da cidade de Caruaro, a gente tá fazendo essa ação de ensinar realmente as criancinhas da faixa etária menor e, por que não, os maiores também, a lavar as mãos de forma correta. A gente agora teve dia 5, o dia de alusão, a lavagem das mãos, o Dia Mundial. Então, a gente tá fazendo essa ação de lavar as mãos. Como é que ela acontece? A gente coloca o detergente na palma das mãos, vou até mostrar a vocês. Coloca o detergente na palma das mãos. Com água, a gente vai limpar a palma das mãos. Em seguida, a gente vai pra o dorso, sempre dando aquele tempo pra realmente ver que o sabão tá sendo espalhado pelas mãos. Movimentos circulares. Sim, isso. E aí acontece também o que muita gente não faz, que é limpar, ó, entre os dedos, punhos, que o pessoal acha que as mãos, a higienização deve ser só até aqui. Mas não. Então, por que não? Até os punhos, já que essa região também tá interligada e acontece de ser contaminada. Importante também, ó, sempre entre as unhas. Por quê? Porque acontece da gente pegar muitos alimentos que podem ter óvulos, de alguns germes, algumas bactérias, vermes, parasitas. Então, é importante a gente sempre ensinar a criança também a limpar entre as unhas, porque a gente sabe que as crianças também colocam a mão na boca, tem aquela cultura de roer unha ainda. Então, é importante a gente sempre ter esse cuidado. Então, vocês atuam em postos de saúde, também em creches de escolas, é isso? O que é que eles dizem pra vocês? Porque são tão pequenininhos, mas é até mais fácil de ensinar, né? É, acontece muito, a gente tá lá no Salgado, no São João da Escócia, a gente atua nas UBS, nas Unidades Básicas de Saúde, e a gente vê muitas crianças que ainda não tem essa cultura de lavar as mãos, de higienizar as mãos com álcool também, já que a gente tá no contexto da pandemia ainda, mesmo que a máscara tá um pouquinho liberal, mas a gente tá importante também usar a máscara e fazer a limpeza das mãos. Então, as crianças, como elas estão agora nesse período, que até a gente, enquanto adulto, nunca passou por uma pandemia, e agora eles estão passando, não é importante que eles já se conscientizarem sobre essa lavagem das mãos, que infelizmente em casa ainda não existe também essa cultura. E outra, Felipe, é um público mais carente, de certa forma, não tem essa informação, então vocês chegam até eles, né? Sim, a gente, enquanto profissional, a gente vê que é um conhecimento básico nosso, mas infelizmente para o adulto e para a criança que tá no nosso território, do São José da Escócia Salgado, ainda não é muito conhecido dessa cultura de lavagem das mãos. Então, a gente tá fazendo essa ação, como a gente fez no Tia Malu de ontem, e foi bem eficaz, a gente fez a brincadeira com tinta para sujearem as mãos, posteriormente fazer essa limpeza, e a gente mostrou, a mão tá limpinha, a mão tem algum resquício de tinta, então foi bem importante para eles se conscientizarem desde criança sobre isso. Obrigada, Felipe, José Felipe da Silva, que é farmacêutico, e agora eu converso com Maria Daniela da Silva, que é assistente social. A gente fala sobre doenças agora, não é? Porque tudo passa pelas mãozinhas, de adultos e de crianças. E quais doenças, Daniela, a gente pode prevenir só com esse ato básico? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Eu acho que a principal, que a gente tá mais agora em pauta, é o próprio Covid-19, né? Que, no fim, mas ainda dentro de uma pandemia, se a gente já tivesse esse hábito de lavar as mãos de forma adequada e correta, muita coisa já teria sido evitada. E agora, com o início, com o início, meio e fim da pandemia, isso foi intensificado. Mas, assim como o Covid pode ser evitado pela lavagem correta das mãos, como o Felipe ensinou, gripe, resfriados simples, simples, germes, todo tipo de doença. Diarreia também pode ser evitada, e, no geral, porque a gente também tem o hábito, aquele hábitozinho cultural. Ah, caiu uma coisa no chão. Cinco minutos eu posso comer. Cinco segundos. Cinco segundos. Reagreio cinco segundos. Quem nunca, né? E não, não é dessa forma. Porque, em apenas cinco segundos, vários germes, bactérias, podem contaminar aquele alimento e a sua própria mão. Então, a importância de se permanecer com esse hábito, que já deveria ser bem de antes, como você bem colocou, para o resto da vida, no caso. Tem um álcool ali perto, mas, se eu tiver água, é mais indicado, por exemplo, com o sabão, como o Felipe ensinou? Sim, até porque, com o sabão, você vai fazer essa higiene adequada, de pulsos, polegares, doço da mão, a forma correta, como o Felipe ensinou, né? Sempre preferir água e sabão, mas também nunca despeçar o álcool, porque nem sempre a gente tem uma pia, uma água, um sabão do lado. E o álcool auxilia muito nessa higiene. Muito bem. Daniela, muito obrigada pelas informações. Tem alguma pergunta, Renata? Eu estou arrasada com a regra dos 5 segundos. Ai, quem nunca deixou uma bala cair no chão? Pega, pega 5 segundos. Oi? Sopre aí. Para soprar? Para soprar, exatamente. Ah, sopre e come. Exatamente. Antes dos 5 segundos, pega, sopra e come. É uma produção, Paulo Náquim, Renata. Ou seja, é um hábito bem comum. Mas aí, não consegue não. Fake news, né? Essa fake news é antiga, viu? E foi muito bem orientado aqui. Pois é. Bom, eu conversei com a Maria Daniela da Silva, que é a centro social, e o José Felipe da Silva, farmacêutico, falando sobre a importância, né, Renata, de higienizar as mãos. Um hábito que deve ser a nossa prática do dia a dia. E não só por causa da Covid, mas por causa de um milhão de doenças. Obrigada, Ana. Higiene também, né? Higiene, a pessoa ser limpinha, né? E aí,